Música O Fronteiras do Pensamento de hoje apresenta a segunda parte da palestra Depressão, a face contemporânea do mal-estar na civilização, com Maria Rita Kell. Nos trechos a seguir, a psicanalista aborda as dificuldades que a sociedade atual tem de lidar com o tempo. Acompanhe conosco. Bom, a segunda parte desse capítulo sobre a percepção subjetiva do tempo se chama A Consciência e os Choques. Choque no sentido freudiano não de trauma, mas de estímulos velozes que atingem a consciência. Para cumprir a sua função protetora do psiquismo, a consciência, ou melhor, esse sistema de percepção consciência tem que se manter desimpedido de ruminações, de rememorações, de devaneios e de fantasias. A consciência, então, protege, como diz Freud, ainda em Além do Princípio do Prazer, com relativa insensibilização, com a sua própria morte, ele vai dizer, as camadas ditas mais profundas do psiquismo. Entende-se, então, que a pobreza do trabalho do sistema percepção consciência é uma pobreza necessária, em razão dessa função de proteger o psiquismo de excessos de citação. No entanto, por isso mesmo, uma vida em que a atenção consciente seja permanentemente solicitada, às custas da inibição das outras atividades psíquicas, é uma vida pobre. Ocorre que essa temporalidade acelerada em que vivemos nos obriga exatamente a isso, como diz o Freud, a rejeitar permanentemente o supérfluo, entre aspas, e acolher apenas o útil. Mas o que seria supérfluo do ponto de vista da vida psíquica? A vida psíquica é feita de supérfluo. A fantasia, as rememorações, os devaneios, os pensamentos que nós temos, não no sentido de atender a uma necessidade imediata, mas de imaginar, por exemplo, e de tentar propor modificações para a realidade que vivemos, isso é o supérfluo. A necessidade de, então, reduzir a atividade psíquica apenas ao que é útil, há de nos ajudar a analisar o sentimento bastante generalizado de empobrecimento da vida, nas condições justamente superestimulantes e velozes da modernidade. em vez de nós nos sentirmos enriquecidos com essa superestimulação, nós nos sentimos empobrecidos. Não há lugar para sonhadores, para usar uma metáfora muito conhecida da experiência de todos nós, de todos nós, não há lugar para sonhadores, nem para autopistas, nem para melancólicos reflexivos, para quem dirige, por exemplo, em uma via expressa de alta velocidade. Também não há lugar para sonhadores, no sentido amplo da palavra, entre as solicitações simultâneas do celular, do controle remoto, do mouse, das câmeras digitais, pois já se entendeu que são essas maquinetas que nos solicitam, que exigem de nós que trabalhemos para elas, e não o contrário. Instalados em um tempo que lhes parece vazio, sob uma aparente imobilidade, os depressivos estão mais próximos de encontrar a temporalidade distendida da contemplação e do devaneio do que os neuróticos, digamos assim, mais bem adaptados às condições de vida que a sociedade hoje lhes impõe. O tempo vazio do depressivo recusa a urgência contemporânea e remete a um outro modo de viver o tempo que a modernidade recalcou. O depressivo resiste às demandas urgentes da vida, só que não consegue atribuir valor à sua resistência. Nem é capaz de preencher o seu tempo vazio com as prazerosas atividades, prazerosas e produtivas a longo prazo, atividades do devaneio e da imaginação. Ou seja, ele recusa a temporalidade contemporânea, mas não sabe do valor dessa recusa e nem sabe o que fazer com isso. A ideia bergsoniana de duração me parece até ter um alcance maior do que o mesmo termo utilizado por Lacan no seu texto sobre o tempo lógico. A duração bergsoniana, além da função dessa conservação do passado no presente, pode-se expandir a ponto de alcançar grandes extensões da existência, desde que o espírito possa se desligar, essa é uma expressão do Bergson, com certa frequência dos imperativos da ação presente e colocar-se na predisposição para o devaneio e para o sonho. Nesse ponto, a duração de Bergson guarda algum parentesco com aquilo que o pediatra e depois psicanalista inglês Donald Winnicott chamou de sentimento de continuidade da existência. Tal sentimento que, para o Winnicott, por um lado, ele vem da experiência de repetição prazerosa para a criança, dos rituais de conforto e amparo que o meio familiar lhe oferece, também é tributário das temporalidades distendidas que a própria criança descobre ou inventa sozinha. São longos períodos que a criança deve viver, roubados ao tempo dos relógios, nos quais ela se dedica às atividades criativas e prazerosas da brincadeira e do devaneio. Essas atividades infantis são experiências fundamentais para o exercício de uma potência criativa, que há de ter muito valor para a criança para o resto da vida, como recurso contra as disposições fatalistas. Ou seja, a criança, se ela tem um pouco de amparo e uma certa confiança na vida, aqui eu estou falando de Winnicott, mas eu acho isso muito importante integrar a teoria lacaniana, ela é capaz de, no seu tempo vazio, em vez de se angustiar e se desesperar de que ninguém está se ocupando dela, inventar alguma coisa. E essa capacidade de inventar faz com que ela confie que, claro, não na medida em que ela gostaria na sua onipotência infantil, mas que ela é sempre capaz de inventar alterações para a realidade quando essa realidade ou não lhe agrada, ou ela acha, mais tarde, errada, injusta, e que deveria ser modificada. Ou seja, contra a disposição fatalista e conformista que toma tantas vezes os adultos ao longo da sua vida quando dizem, não tem jeito, o mundo é assim mesmo, não há nada a fazer, a vida é assim mesmo, etc. Talvez seja necessário para nós recuperarmos a lembrança das tardes de tédio, daquelas que só acontecem na infância, para entender o que ocorre com o psiquismo em estado de abandono, na ausência de solicitações. Não há comparação entre essa experiência de tempo ocioso tão comum no cotidiano de crianças que podiam ficar entregues a si mesmas nos períodos que não estavam ocupados pelas obrigações escolares e a vivência do tempo agendado de manhã até a noite que caracteriza o cotidiano das crianças contemporâneas. As crianças contemporâneas, elas vivem, isso não por escolha delas, mas por escolha de seus pais, como se elas fossem apenas... o seu tempo tem que ser usado para treiná-las para a futura competição no mercado de trabalho. Então, os pais acham que o melhor que podem fazer para os seus filhos é que elas tenham, além do tempo escolar, aula de inglês, aula de Kung Fu, aula de computador, aula de desenho, aula de futebol, aula de... Enfim, aula do que for, para que elas se tornem... É esse tempo útil. O tempo da criança fica todo reduzido ao tempo útil. Não é de se espantar que tais crianças se angustiem, por exemplo, nos finais de semana e suportem tão mal a falta de atividades determinadas pelo outro, porque isso é a agenda que elas têm no dia a dia. Elas não conseguem deixar de pedir que alguém ocupe para elas ou proponha como elas devem ocupar seu tempo ocioso. Também não é de se espantar que, nas circunstâncias em que os pais que trabalham o fim de semana inteiro para proporcionar a continuação da agenda dessas crianças, levar no shopping, levar no parque, levar na lanchonete, levar no cinema, até a hora que todos caem exaustos e têm a sensação de que não foi um fim de semana, que foi mais um tempo de trabalho. Até as crianças têm essa sensação. Mas não é à toa que essas crianças, no pouco tempo livre que sobra, se dediquem sem trégua a essa nova modalidade de treinamento da velocidade e da percepção consciência, que são os videogames, esse curto circuito de estímulo e resposta. E, na ausência desse tipo de estimulação, essas crianças de agenda cheia manifestem uma irritabilidade e uma inapetência para o mundo que faz lembrar os sintomas da depressão. Manifestações de inquietação e desconforto psíquicos diante do vazio de quem não sente que tem potência para inventar. Não é que não tenha, mas não tem hábito de exercitar essa potência. Porque a temporalidade acelerada do mundo contemporâneo faz com que os pais criem seus filhos na mesma aceleração, de oferta de satisfação. E as crianças não têm a possibilidade de exercitar isso que o Inicott chama da atividade criativa que preenche o tempo ocioso. A última parte do que eu ainda vou pedir que vocês tenham um tempo tranquilo para ouvir é uma articulação entre a noção de temporalidade e de experiência. E, para isso, eu vou me valer de um outro filósofo, que é Walter Benjamin. Os dois ensaios que eu vou citar, um se chama narrador, o outro se chama experiência e pobreza, são ensaios sobre a desmoralização da experiência na modernidade. E ele começa esse texto, escrito na década de 30, 1936, dizendo que a Primeira Guerra Mundial, veja como estamos longe desse período, teria selado o fim da capacidade humana de intercambiar experiências. No final da guerra, cito Benjamin, observou-se que os combatentes voltavam mudos do campo de batalha, não mais ricos em experiência, e sim pobres em experiência. Experiência, no sentido benjaminiano, aquilo que se pode comunicar para o outro, o que ele opõe à vivência, que é aquilo que simplesmente nos atinge e não consegue ser transmitido. Apesar da intensidade daquilo que os soldados viveram nas trincheiras, eles voltavam incapazes de transmitir o que eles tinham vivido. E também para a população civil, evidentemente, a Primeira Guerra representou um corte radical com o passado recente. Um corte diferente do que outras guerras podem ter representado. Não apenas pelo seu caráter de guerra, digamos, mundial, ou significa, na época, europeia, que isso era o mundo, o mundo do ponto de vista europeu. Mas também pelo seu caráter, pelas inovações tecnológicas que permitiram uma velocidade muito maior. O diferencial, na Primeira Guerra Mundial, introduzido pela tecnologia, além do óbvio incremento da capacidade de destruição, foi o da velocidade e a imprevisibilidade dos ataques aéreos, que tornaram supérfluas as qualidades físicas, por exemplo, e a experiência estratégica dos soldados. Esse frágil e desamparado corpo humano foi submetido pela primeira vez, na história da humanidade, aos inesperados bombardeios aéreos, em que, nesse momento, o homem estava entregue à própria sorte, inclusive desamparado da própria experiência estratégica das guerras anteriores, que já não lhe servia para nada. Um homem, então, ante a iminência de um bombardeio, passava a depender apenas dessa capacidade que Freud descreve do sistema percepção consciente de prestar atenção a todos os ruídos e aos mínimos sinais de alteração veloz da paisagem ao redor dele. O combatente, então, ficava reduzido a essa capacidade da consciência de aparar e dar sentido imediato ao choque, que, nesse caso, tinha a qualidade de um choque traumático.